A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 38 a 42 Naquele tempo Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta porém estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse Senhor não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor porém lhe respondeu Marta, Marta tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus estabeleceu relações de amizade com muitas pessoas. Provavelmente a família mais frequentada por Jesus e seus discípulos foi aquela de Marta, Maria e Lázaro. Uma coisa simpática porque se fala que é casa de Marta, casa de Maria, mas tudo indica que Marta era a irmã mais velha. E Maria, a sua irmã, um temperamento diferente, cheio de docilidade, abertura para o Senhor e Marta, a mulher da ação, da caridade. Lázaro, o irmão das duas, sabemos que ele faleceu, a certa altura não devia ter muita saúde, porque Jesus foi chamado e estava distante e se dirige à casa de Marta e de Maria e faz Lázaro voltar à vida. Pois bem, com aquela família Jesus tinha algo muito importante que nós apreciamos. E prezamos, liberdade, liberdade para falar as coisas, liberdade para corrigir Marta, ainda que o calendário litúrgico coloque Santa Marta no mês de julho, mas Marta era muito alvoroçada, era muito preocupada com as coisas. E Jesus estabelece a ordem adequada, escolher a melhor parte, que é ouvir a palavra do Senhor, que é acolher o ensinamento de Jesus. Todo o resto, trabalhar, afanar-se para lá e para cá, tudo o resto tem que ser consequência, tem que ser resultado. Em primeiro lugar, precisa entrar a escuta da palavra de Deus, a capacidade de ser conduzidos pelo próprio Senhor. Essa é a proposta que a palavra de Deus nos faz, dessa forma, o dia de hoje se torna iluminado, plenamente iluminado, pela força da palavra de Deus. E nós aprendemos também a fazer as nossas escolhas adequadas, a fim de nos realizarmos como filhos de Deus, a fim de sermos também felizes como pessoas humanas. É a palavra de vida eterna.